Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra este amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar, já sabendo o fim Mas é paixão Essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre como louco pra dizer que eu não vou ser Que me leve pela vida ao coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho pela vez Cada volta eu recomeço Mas é paixão Essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir pra ter você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre como louco pra dizer que eu não vou ser Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo, eu amo você Eu amo, 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 eu amo